A campanha Seu Pai Merece um Grande Prêmio começou no dia 20 de julho. Os cupons só pararam de ser preenchidos no dia 12 de agosto. Com isso, mais de 10 mil pessoas participaram do sorteio. Foi um sucesso, os números de crescimento nas vendas já foi registrado, o estacionamento nosso, o fluxo também foi crescente. E a promoção mostra que realmente o pai tem a sua importância na hora de comprar o presente, está aí o resultado. A campanha retornou este ano e o shopping já sabia que o presente agradaria as famílias. Assistir o Grande Prêmio de Fórmula 1 na etapa Brasil 2018. O pacote contempla o serviço de motorista que leva até São Paulo, acompanha durante todo o tempo que está lá e traz de volta. Além de um prêmio em dinheiro, para ele ter as suas despesas dentro do autódromo, ele vai assistir o treino no sábado, a corrida no domingo e vai ficar hospedado no hotel de luxo, que faz parte do pacote turístico. Representantes das lojas foram testemunhas durante o sorteio. Nós acompanhamos o momento em que a gerente de marketing avisa a esposa de um dos sorteados. Alô? Bom dia, eu posso falar com o Rodrigo Fernandes? Ele não está, quem está falando? É a Letícia, do North Shopping Barretos. Não, Letícia, ele não está aqui, eu sou a esposa dele, você quer deixar recado? Eu gostaria de comunicá-lo que ele foi um dos contemplados da promoção Seu Pai Merece um Grande Prêmio. Ele e meu filho estavam combinando ontem que eles iam ganhar esse prêmio. Ah, que legal, então eles vão conferir a Fórmula 1 Etapa Brasileira ao vivo e lá em Interlagos. E se preparem, vem mais campanha por aí. Campanha de crianças, que é uma ação, nós fazemos todos os anos, depois a gente campanha com premiação Natal, que nós devemos começar esse ano no dia 16 de novembro.